Música São senhoras e 21 minutos, o ser humano passa cada susto aqui, se eu fosse beber eu tava com o vento caído, bora dessa 981 16 35 29 Vamos lá você que tá aí do outro lado, a gente acabou de fechar o mês aí de outubro, outubro rosa e agora a gente tá no novembro azul O novembro azul é um mês dedicado para os homens, para o combate das doenças dos homens e o câncer de próstata é uma dessas doenças É uma doença que pelo menos tem 80% de chance de cura, olha só que boa notícia, desde que seja descoberta com bastante antecedência Mas muitos homens ainda não se deram conta disso e tem aquela famosa vergonha de fazer o exame de toque retal né Acaba com essa vergonha aí, porque não tem coisa pior não, não tem coisa pior do que morrer de câncer, é bom que se diga viu 12 horas e 21 minutos, 12 e 22, mudou o relógio, coloca na tela pra mim Seu José, há dois anos descobriu que estava com câncer de próstata, a doença foi diagnosticada logo no início O mais difícil foi acreditar que eu tava com a doença, que pra mim eu achava que eu não ia pegar, então não sei o que eu fazia, a prevenção que eu fazia né Mas também não fiquei apavorado, apesar de tudo isso né Hoje aos 76 anos está curado, mas ainda faz acompanhamento médico para garantir que o tumor não volte a crescer O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens Entre os fatores de risco estão a idade avançada, problemas hormonais e principalmente o histórico familiar da doença A próstata fica abaixo da bexiga e é responsável por armazenar parte do sêmen O câncer cresce lentamente e não causa sintomas, por isso a prevenção é tão importante Se você perguntar se já fez exame de próstata, a maioria vai responder, eu não, não sinto nada Primeiro que prevenção é justamente para quem não sente nada, porque quem sente que está doente tem que se tratar E segundo, é característico do tumor de próstata, do câncer de próstata, é comum, é característico de você não sentir absolutamente nada Apenas com o exame de sangue e o toque retal é possível descobrir a doença No início a chance de cura é de 80% e na maioria dos casos é preciso retirar a próstata O preconceito ainda é a principal barreira para os homens Para aqueles que se recusam a fazer o toque retal, seu José deixa um recado Essa que eu digo para as pessoas, não tenha medo, não tenha vergonha de fazer Porque isso é uma doença muito difícil, todo mundo sabe dela Então tudo no começo é fácil do tratamento, mas depois de ela estar avançada é meio difícil Irmão, vai, faz logo esse exame, é rapidinho, quando tu pensa que vai começar já até acabou É melhor do que correr o risco de desenvolver um câncer de próstata aí Descobrir lá depois já está uma metástase, que é aquele câncer que já está todo espalhado e não tem mais jeito Aí vai só lamentar, por que eu não fiz o exame antes? Por que eu não fiz o exame antes? O PSA, ele é importante, mas o PSA não dispensa o exame de próstata, o exame do toque retal O PSA não dispensa, o PSA é aquele exame que você vê os níveis hormonais ali no sangue do homem Então é importante que se faça esse exame Não vai dormir no ponto, vai logo lá, tira uma brincadeira lá com o médico e acaba com essa história São 12 horas e 24 minutos, vem aqui do outro lado Não fiz, claro que não, tem o próstata, fora Não, o diretor está aqui dizendo que ninguém precisa saber o que eu fui fazer Não tem esse exame, a gente faz aquele outro A gente, olha, a gente vai fazer aquele outro 12 horas, ah tá, o diretor está dizendo aqui que não precisa, olha Só quem vai saber, homens, só quem vai saber é você e o médico Conta mais pra ninguém, pronto E aí vai ficar saudável a vida toda 12h25, já fez, Carlinhos? Ei, Carlinhos, porra, também? Carlinhos, o Ricardinho já fez? Carlinhos? Parabéns pro Ricardinho, solta parabéns aí pro Ricardinho Solta parabéns pra você mesmo Agora o Carlinhos, quantos tu tem, Carlinhos? 42 Tu tem 40 e quanto? 2 42, se tu não fez ainda o exame, tá dormindo no ponto, hein? É a partir dos 40, é obrigatório Uma ameaça foi evitada Não vou falar, ele tá de fone, ele não tá nem prestando atenção 12h25, vamos lá minha gente, vamos lá falar aqui da conta de luz, né? Olha só, uma ação civil pública quer suspender o reajuste das contas de energia elétrica 1.300 reclamações já foram feitas ao PROCON Olha só que situação, claro que o pessoal vai reclamar Tá pensando que brasileiro vai aceitar as coisas assim? 43% num único aumento é pra acabar, né? Coloca na tela O objetivo da ação é suspender o reajuste de 38,8% da tarifa de energia Autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica Ao todo, foram nove órgãos envolvidos Esse serviço não é adequado para a população E além de tudo tem que pagar um aumento em torno de 40% a partir do dia 1º de novembro Então a gente entende que isso não fecha Essa equação precisa ser reequilibrada em favor do consumidor O aumento da tarifa começou a valer no dia 1º A ANEL informou que os custos do setor e da própria energia Foram os principais fatores que levaram ao reajuste Outros órgãos que também participaram dessa ação civil pública Foram os PROCONs de Manaus e do Amazonas Só na cidade foram 1.336 denúncias relacionadas ao serviço de energia elétrica Já no estado, 1.331, um número que congestionou o sistema do órgão estadual no final do mês passado A ausência da planilha de custos, a questão inclusive do SIM Nós temos aí de 60% do SIM, do sistema integrado de interligação nacional De uso da energia, 60%, apenas 40% foi usado Nós tivemos aí dados suficientes, fáticos, que nos leve a impetrar essa ação civil pública Há cobranças indevidas relacionadas à conta e a serviços mal prestados pela Amazonas Energia Além do pedido de suspensão, a ação também quer restituir em dobro Os valores pagos por consumidores amazonenses em decorrência dos reajustes A multa é de 24 milhões de reais O valor será revertido ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor E o mais importante dessa história toda é que com todo esse sistema de proteção do consumidor se unindo Para que a gente possa desenvolver um trabalho conjunto Toda vez que for necessário, a gente sabe que isso vai fortalecer muito mais o consumidor amazonense O deputado do Partido Trabalhista Nacional também comentou sobre o episódio que ocorreu ontem Durante a sessão na Assembleia Legislativa Quando deixou escapar um palavrão Enquanto a deputada do PCdoB, Alessandra Campelo, discursava Eu estava no telefone falando com a operadora do meu cartão do crédito Meu cartão estava clonado, as pessoas fazendo compra lá em São Paulo E eles bloquearam os meus cartões Eu estava naquela musicazinha do 0800 Há mais de 20 minutos E aí a ligação caiu Infelizmente eu me aborreci com a situação De estar esperando tanto tempo E soltei aquele comentário Impróprio por um momento E infelizmente o microfone estava aberto Depois de uma reunião com a presidência da Assembleia na manhã de hoje Alessandra Campelo pediu a cassação do mandato de Abdala Será feito alguma coisa ou não, eu já não sei Mas alguém vai ter que assinar, dizendo se fez ou não alguma coisa Eu não vou xingá-lo, eu vou esperar o regimento ser cumprido Vamos lá minha gente, vamos lá falar de coisa boa São 12 horas e 28 minutos Tem gente que está com fome, eu também estou E ontem foi o lançamento do festival Bar em Bar E tem cada coisa gostosa, viu? A proposta é inovar os petiscos Oferecidos nos bares da capital Vamos dar uma olhada aqui, porque é de encher a boca d'água, viu? Coloca aqui Aqui é nos detalhes do ingrediente que faz toda a diferença Aqui o bodó é um dos destaques Ele faz parte do recheio desse bolinho de peixe E um toque especial É marinado na cerveja A gente queria um petisco Que trabalhasse a cerveja Junto com algo regional Querendo valorizar o da terra Toda essa estrutura fez parte da abertura da nona edição Do festival Bar em Bar Aqui a proposta é inovar com o tema Brasil mostra sua rua A Brasil acredita que através dos bares e restaurantes Ela pode transformar a cidade Dar um Brasil melhor, condições melhores De que forma? Onde há movimento, bares, restaurantes Segurança pública, iluminação Aquele movimento de pessoas Ele traz uma outra cara para a cidade Todo ano a gente tenta participar do Bar em Bar Que tem novas ideias, né? E como o jabá é uma coisa que não exploram hoje no mercado A gente tentou trazer uma novidade Ele fazendo com arroz arbórico Arroz feito com risoto e chegou essa receita Olha a Larissa aí provando um bolinho de jabá O mais legal, o mais bacana de um evento como esse É mostrar não só para o povo daqui Mas mostrar para o mundo inteiro Que o Amazonas tem uma culinária bem diversificada Bolinho de jabá está aprovado E a criatividade do amazonense não para por aí Se tem bolinho de bodó jabá, por que não de piracuí? Além do peixe, no recheio vai banana frita, queijo coalho E um molho de manga com pimenta Bom, deu até água na boca A primeira ideia do bolinho foi rechear Então a gente pensou em fazer um bolinho de piracuí recheado Trabalhamos em cima da receita Finalizamos a receita E estamos apresentando agora Todas essas novidades gastronômicas vão estar disponíveis A partir de hoje nos bares participantes E também na Feira Internacional de Gastronomia Amazônica Que acontece entre os dias 17 e 19 Tudo pode ser encontrado no site www.abrasel.com.br Agora é só pedir uma cervejinha E aproveitar esses novos petiscos E é assim que a gente termina o programa de hoje Com a boca cheia de água Uma ótima tarde pra você Até amanhã E aí E aí E aí Obrigado.